Eu queria passar por os pontos, por os conceitos de ontem, e com cada conceito parar um momento para perguntar se há mais perguntas, se é uma pergunta sobre imaginação, se é uma pergunta sobre epifania, etc. Talvez, às vezes, vou comentar, como eu repensei, graças às suas perguntas, aquelas coisas. Segundo, isso vai ser muito breve. Para isso, eu gostaria de reservar para discussão 40, 50 minutos, se houver. Espero que haja, mas se não há, a gente tem mais tempo para outra coisa. Então, o segundo ponto vai ser um ponto muito pequeno. Eu perguntei ontem no final, e acho que também no início, vocês propor perguntas, fenômenos, autores, livros, que vocês gostariam de ter o meu comentário, a minha reação, a minha afinidade, sobretudo. O que saiu eram dois nomes. Era o nome do Arthur, o autor, artista, pensador francês. O nome mais contemporâneo do Jacques Rancière, o filósofo francês. Eu vou brevemente articular, não um resumo da obra de Elis. Para resumo, hoje em dia, se tem Wikipedia. Eu estou muito mais barato do que eu. Mas eu vou tentar descrever a minha impressão de afinidade com Elis. Quais são coisas que comparto, onde estaria, talvez, o lugar da obra de Elis, do Rancière e do Arthur, no meu pensamento. Isso vai ser uma segunda parte bem breve. E, desculpe, mas eu vou propor não acrescentar esta lista. Porque, claro, esta lista potencialmente tem 10 mil fenômenos e 100 mil nomes. Então, a gente não acabaria nunca. Vamos fazer estes dois. E, se vocês têm uma necessidade absoluta, podem perguntar aqui no Sesc, o meu e-mail. E podem me escrever. Tem alguns amigos aqui que sabem que eu respondo a e-mail regularmente e sempre. Às vezes, com algum tempo, mas respondo. Bom, então, o terceiro ponto seria a coisa que já tinha prometido para ontem. O esforço de fazer uma descrição, e vocês se lembram, descrição e não definição, da experiência estética, o acto, a situação da experiência estética, usando os conceitos de ontem. Não seria reciclar os conceitos, mas dar uma estrutura. Porque ontem sofri uma série de conceitos, já articulando a conexão de eles com uma coisa bem difícil. Eu falei ontem já, segundo o meu saber, não existe uma definição, uma descrição canônica do que é a experiência estética. Então, isto vai ser uma proposta para a gente discutir. Segundo o meu cálculo de tempo, isso vai durar, não sei, 40 minutos também, a gente talvez faria um intervalo, depois deste ponto, para logo, na segunda parte, discutir duas coisas históricas. A primeira coisa vai ser aquela fala, aquela orientação, aquele esforço anunciado das relações entre experiência estética, práxis da experiência estética, e reflexão sobre a experiência estética, desde o último século XVIII até quase hoje em dia. Hoje em dia, realmente, até a metade, até o terceiro quarto do século XX. Então, esta seria a segunda parte, começando com Kant, que foi realmente o primeiro filósofo importante, canonizado já no tempo da sua vida, que leu aquele completamente desconhecido Baumgart, e copiou, então, o conceito de estética. Quando Kant, na terceira crítica, fala pela primeira vez, usa estética, ele faz a nota ao pé da página, como já obrigação acadêmica, dizendo que existe aquela dissertação de mestrado de um jovem colega. E se ocupou disso. E logo, eu acho que, claro, a palavra conceito se institucionalizou, sobretudo, graças a Kant. Começo lá, romantismo, vou passar por realismo, vitalismo, e vou chegar ao surrealismo, acompanhado do esforço de ter uma politização da estética. Então, isso vai ser aquela parte histórica, que, claro, a gente está longe de ter o tempo que se precisa para isso. Seria realmente um esboço, uma hipótese. E, finalmente, gostaria de chegar ao presente, segundo, semelhante à análise de ontem, do presente amplo da nossa situação, e vou voltar a essa hipótese desenvolvida ontem na palestra, sobre intensidade e buracos negros, porque teve a reação, foi a primeira vez que desenvolvi isto, e não tinha previsto de fazer isto no seminário, mas com uma reação forte e bastante positiva ao encontro. Não no sentido que já acho que isto é certo, mas acho que tem um interesse. Então, queria acabar com isto, sobretudo para ver se as suas reações, as suas perguntas, as suas críticas, me ajudam a desenvolver ainda mais. Porque ontem já, na banca, com a Mariana, com o João, graças às suas perguntas, já saí da sala, sabendo muito mais, tendo uma visão muito mais complexa de intensidade e buraco negro do que antes. Espero que a gente hoje continue. Então, gostaria de perguntar se todo mundo concorda com isto. Esta vai ser a última ocasião que dizia mais que gostaria de acrescentar uma coisa, gostaria de não fazer outra coisa. Todo mundo concorda, mais ou menos. Já sei que em uma situação, em uma votação democrática, mas, basicamente, não tem protestas iminentes e urgentes. Bom, então, o que queria fazer era voltar aos pontos da apresentação de ontem e gostaria de suplementar uma coisa só. Se lembra, a primeira tese foi, a primeira coisa numa tese, o conceito estético-estética é um conceito histórico. Realmente, neste caso, se pode dizer que aquele Baumgarten foi a primeira pessoa que usou aquele conceito em alemão. Logo, se traduz rapidamente. Mas, durante o ciclo XVII, se falava do mesmo problema, sobre este je ne sais quoi, sobretudo de gosto de Gu. É interessante que o David Hume, que normalmente se considera o filósofo mais importante do iluminismo, junto com Kant, ele tem um ensaio bastante estendido, superinteressante sobre estética, mas ele não usa a palavra. Ele fala an essay on taste, um ensaio sobre gosto. A discussão dele é completamente à altura do Kant, como sempre, são quase rivais, são alternativas da filosofia, mas ele não usa ainda nem a palavra, nem o conceito estético. Mas, então, fica claro, porque falei só sobre a condição da modernização, como a eliminação de corpos, sentidos, espaço, só sobre esta condição, o que a gente chama, desde então, experiência estética, podia ser uma coisa particular. Só sobre esta condição, a estética teve aquela famosa, entre aspas, autonomia, este deslocamento com a vida cotidiana. Fica claro isto? Porque todos me estão olhando como se estiverem surpresos. Isto foi o que começou assim ontem. E lá, eu gostaria de acrescentar uma coisa. que eu falei, impliquei ontem, que esta estética é quase um contraponto, não uma resistência no sentido político, resistencial, mas é a excepção da vida cotidiana institucionalizada, com racionalidade, uma vida cartesiana, uma vida de objetivos, tudo isso. E este é o mundo europeu ao redor de 1750. Mas é importante sublinhar que este padrão central da cultura ocidental, inclusive o Brasil colonial, o Brasil do império, o Brasil da república, o Brasil do ordem e progresso, o cotidiano, uma continuação daquela racionalidade, objetivos, vida pragmática, etc. Mas este padrão se complexifica enormemente graças à historização, à emergência da visão do mundo histórico. Fica claro, e isso acontece entre, na Europa, entre 1780, 1830, mais ou menos, existe um historiador alemão, Reinhard Koselleck, que fala disto, usando uma metáfora francesa, o tempo a cheval, Sattelzeit, no sentido de o mundo era completamente antes disso e depois. A coisa nova é basicamente que, desde então, e só desde então, a racionalidade se liga, se fusiona com aquela premissa que o tempo é um agente necessário de transformação. Você sempre tem que contar com aquela transformação. Uma receita na sua vida profissional que valia de 30 anos atrás já não vale no presente nem vai valer no futuro. Esta é a historização e isto vai complexificar aquele mundo racional enormemente. Eu acho que a sua bandeira, a bandeira brasileira de 1889, indica isto, ordem, uma racionalidade no cotidiano e progresso. Estão ligados. Era impensável, a única bandeira que eu conheço que tem a palavra progresso, mas está inscrito também na bandeira americana que é do final do século 18. Já a fundação dos Estados Unidos tem uma implicação de progresso. Se lê na Constituição americana implica isto, que o mundo necessariamente sempre vai mudar, fica claro. Então, basicamente, esta historização se pode explicar como uma eliminação de dois problemas, eliminação de contingência de poliperspectivismo, porque a visão histórica do mundo pretende, este é o Hegel, logo mais tarde, o Marx, o Darwin, que estas transformações têm ritmos e efeitos necessários, no sentido que você não pode mudar, vai acontecer assim. E se você consegue identificar as leis, como se fala, as regularidades de aquelas transformações, então você tem uma superioridade. Isto foi, e de um certo ponto, ainda é a base da reclamação de superioridade do socialismo e do comunismo. A União Soviética sempre achava que um dia iria ter uma economia mais potente que a americana, porque eles eram capazes de prognosticar o futuro, analisando o passado, identificando regularidades na transformação do mundo. por isso, como vocês sabem, tudo socialismo estadual, eu não estou muito certo se a PT foi ou é socialismo estadual ou não, mas sempre se havia planos de cinco anos ou de dez anos, baseados sobre a convicção que era possível de prognosticar o futuro. Então, aquele fluxo de tempo é, entre aspas, necessário, mas também a historização do mundo elimina o problema da materialidade, elimina o problema da corporalidade e da espacialidade, quer dizer que, neste sentido, a estética é ainda mais um contraponto, fica claro isto. Então, o que eu queria suplementar aqui é o seguinte, perifericamente, se estabelece um padrão completamente diferente, que tem uma afinidade com a estética sem ser estética. E eu estou acabando, acho que vou acabar no mês de setembro, que começa hoje, acabando um livro sobre quatro protagonistas. É um livro sobre Denis Diderot, que conhece, um filósofo do iluminismo francês, um livro sobre Goia, o pintor, o artista Goia, sobre um filósofo alemão de natureza menos conhecido, mas muito importante, o Lichtenberg, e sobre Mozart, o compositor. Porque eu acho que esses caras eram do século XVIII, mas não participavam no iluminismo. Eu acho que a historização do mundo é uma consequência do iluminismo. e aqueles caras, sendo pensadores, artistas do século XVIII, não participavam naquela transformação do mundo. Por exemplo, embora do seu investimento político, o Goia claramente não considerava o tempo um agente necessário de transformação. o Goia basicamente, na sua resistência contra a ocupação napoleônica da Espanha, a ideia de ele era a Espanha voltar a ser um reino espanhol. Goia, que era muito crítico, muito antimonárquico, muitas vezes, mas Goia não imaginou uma revolução ou um futuro basicamente diferente. Então, existe um padrão que no meu livro eu vou chamar padrão da prosa do mundo. É uma cita do Hegel, o filósofo Hegel, porque o Hegel que é o grande filósofo da historização do mundo, da visão histórica do mundo. Você pode dizer toda a filosofia do Hegel, uma articulação, da visão histórica do mundo. Tudo que o Hegel respeita, mas não consegue integrar no seu sistema, ele chama de prosa do mundo, prosa de Welt. Então, eu estou chamando este outro paradigma que nunca se reprimiu, mas que sempre era periférico, estou chamando de prosa do mundo. E, para descrever brevemente, este é um padrão onde o poli-perspectivismo, a contingência, não se elimina. Esta é uma visão do mundo que percebe o cotidiano, como falei ontem, um campo de contingência. Todos os fenômenos são perspectivais, com excepção do que se considera, porque lá tem muito espaço. Eu estou nada perigoso. Sou professor americano, completamente higiênico, todos os sentidos de higiênico. Fica claro, então, lá continua o perspectivismo. É interessante, todos vocês conhecem o famoso capricho 43 do Goiânia. O sonho da razão produz monstros. monstros. E todo mundo, sobretudo a gente politicamente correta, lê isto no sentido quando a razão está dormindo, os monstros vão emergindo. E é uma leitura correta, só que em espanhol, por toda razão gramatical, pode dizer também o oposto. O sonho da razão produz monstros que a insônia tem mais como a razão vai produzir monstros. e há uma certeza biográfica que o Goiânia intencionalmente fazia isto. Não é uma casualidade que ele não percebeu. Fica claro? Então, isto é perspectivismo, isto é contingência. O Goiânia jogou como uma contingência. O Diderot tem um romance inteiro. Quem conhece o Diderot? Quem conhece Jacques Le Fataliste? Jacques Le Fataliste é uma paródia inteira, todo romance, da ideia de que a história é necessária. Porque Jacques, protagonista central, que é o empregado para falar assim, mas que normalmente são os héroes nos romances dos 18, ele é o idiota, que sempre diz se a foto da fatalidade era necessário que isso acontecesse. Fica claro. Então, em segundo lugar, quando o cotidiano sempre tem muitas perspectivas, você precisa julgamento, juízo. Fica claro? Então, você tem que decidir dos dois significados do capricho de Goia, qual seria o seu, qual é certo, qual não é certo. Fica claro? Então, isso está relacionado com o julgamento. Então, julgamento, fazer uma decisão sem ser capaz de argumentar perfeitamente, deductivamente e inductivamente, faz parte da prosa do mundo. mas na prosa do mundo também, e isto causa aproximação com a estética, a prosa do mundo também mantém o que a gente poderia chamar o materialismo do século XVIII. O materialismo do século XVIII no sentido que existe uma preocupação de como o mundo material, o mundo das coisas, condiciona a nossa psique, a nossa percepção de tudo isto. Isso faz parte da prosa do mundo. E, finalmente, e talvez sobretudo, na prosa do mundo, a autorreferência, a autoimagem humana não é puramente espiritual, não é puramente cartesiana. Para isto, você pode citar outro romance do Diderot que acho muito melhor que o Jacques Le Fataliste, quase não é um romance, uma paródia também. Isto é O Sobrino de Rameau. Le Nouveau de Rameau. Quem conhece isto? Um livro absolutamente fantástico, realmente, filosoficamente interessante, fantasticamente bem escrito. Basicamente, seria hoje que é um livro que transforma o que se chamaria em inglês americano hoje em dia a homeless person, alguém que não tem casa, não tem dinheiro, que sempre tem que ser bendigo, mas é o héroe, que tem um cheiro fatal todo o tempo, que fala alto demais, que escute quando está falando, mas cada vez mais num diálogo com um filósofo, no final, você vê que esta pessoa é inteligente, uma pessoa muito corporal, uma pessoa que toca violão, como se fala? O que se chama violão? Violino. Toca violão fatal, muito alto, apesar de ser sobrinho de um compositor famoso. Bom, tenho uma impressão daquela prosa do mundo, estou mencionando porque há vários filósofos, pensadores do XIX que se ocupavam da estética explicitamente, como, por exemplo, o Schopenhauer ou o Nietzsche, que eu acho que fazem muito mais parte daquele padrão de prosa do mundo que da visão histórica do mundo. Mas quero enfatizar, ninguém reprimiu isto. Isso saiu do século XVIII, o Diderot sempre foi um autor bem amado entre os franceses, eu acho que os franceses nunca sabiam muito bem o que fazer com ele, porque não cabia, não entrava bem nos padrões. Mesma coisa com o Nietzsche, o Nietzsche não tem realmente um lugar na história da filosofia ocidental canonizada, mas todo mundo acha Nietzsche bacana. Não é assim? Sem ler, mas... Ou lendo mais, um grande escritor, a prosa do Nietzsche, inacreditável. Eu queria mencionar isso porque espero que vejam que existe uma afinidade com a estética. existe uma certa probabilidade que um pensador que faz parte deste padrão prosa do mundo tenha um interesse na estética, como Schopenhauer, como Nietzsche. Mas não é necessidade, não quer dizer que eles anteciparam a estética do século XX, uma coisa assim. Fica claro isto? Bom, então, a primeira pergunta vai ser se há perguntas sobre isto e sobre o que desenvolvi ontem no sentido da historicidade da estética. Ou seja, talvez tudo ficou claro. Não tem obrigação de ficar claro. Você tem uma pergunta, não é? Achei? Não? Que lástima. Muito melhor o espaço, mas mais alto. Ou a gente tem outro microfone? Eu te dou o microfone e meio. Tentando relacionar as discussões de ontem, essa divisão entre a experiência estética e a reflexão sobre a estética. E o senhor colocou no início de sua fala ontem que, nesse sentido, o senhor pensava se haveria estética nas culturas africanas. Haja visto que, de repente, não se teria essa reflexão sobre a estética, já que estamos falando de um conceito ocidental. Então, gostaria que o senhor desenvolvesse melhor. eu quero enfatizar de novo, por uma vez, quase teve um problema institucional em Stanford, quando falava que achava problemático a chamada ópera chinesa ópera. Não é problemático para anunciar, mas pensando, eu quero dizer que é outra coisa. E quero insistir de novo, em primeiro lugar, que não tem uma resposta sobre a pergunta se existe uma estética africana ou não. Só quer dizer que, se não existisse, não seria dizer uma cultura inferior. Eu tenho certeza que existem milhões de fenômenos, conceitos, coisas interessantes nas culturas africanas que a gente não tem. Mas, eu quero insistir que a emergência do conceito e da praxis estética, praxis no sentido de uma praxis particular, uma praxis desconectada do cotidiano, é tão fácil de definir historicamente, cronologicamente. Finais do século XVII, quando o Jeune Sequel, etc., e logo Baumgarten, e logo tem uma resonância enorme. Como é que uma dissertação de mestrado tem uma resonância tão grande? Porque todo mundo já estava com isto na sua praxis. então fica muito claro que a emergência da estética no sentido duplo no ocidente dependa daquela configuração, que eu acho não uma configuração necessária, antropológica no sentido alemão, antropológico no sentido todo homem tem que ter, passar por este momento. E, neste sentido, eu acho, diria, improvável que haja uma situação exatamente equivalente em culturas não europeias. A minha impressão, eu vou falar das estátuas fantásticas, superinteressantes da Ilha de Páscoas, porque é uma coisa que eu visitei duas vezes já na minha vida, porque me fascina muito, e conheço melhor. O que seja possível para nós de estar lá e admirar aquelas estátuas, sobretudo no contorno, no paisagem, no mar? Claro, é fácil. Não estou dizendo que não tem capacidade de fazer parte o seu objeto de nossa experiência estética. Mas a razão da sua criação, vou falar só brevemente, é tão claramente não estética, que me faz pensar que provavelmente na cultura da Ilha das Páscoas, a primeira cultura, logo vão as crises, outra cultura, não existia estética. A razão, não sei se vocês conhecem, é a seguinte, todas essas estátuas se baseiam sobre ossos de, como se fala, ancestors, ancestrais, que não há, eles tiveram antigamente todos os olhos, existem só uma, existem 239, uma deles está em Vinha del Mar, 238, está na Ilha de Páscoas, estão todos no Chile, Páscoas faz parte da Chile, tiveram olhos, e eles rodeavam cada povo, com os olhos até o povo, e a ideia era que isso criava uma presença real dos ancestors, ancestrais, e que eles podiam ver, acompanhar, uma presença não ameaçadora, positiva, protetora, e eles podiam acompanhar a vida da gente que vivia lá. eles têm nenhuma afinidade com a estética, ao contrário, é uma cultura que conta fortemente com uma presença até dos mortos. É uma zona, não sei se conhece, é muito lindo, que logo, por causa de já não ter árvores, porque é tão difícil de transportar essas estátuas à praia, todos os povos estavam na praia, e há uma montanha no centro da Ilha de Páscoas, que eram as pedras, e no final não havia nenhum árvore na ilha, e logo houve uma catástrofe ecológica, que já não chovia. Então, foi uma crise social, uma revolução, houve uma nova religião, e a gente deixou de acreditar na presença dos ancestrais, o que se fazia muito lindo, não se destrozaram as estátuas, sacaram os olhos para os ancestrais não ver, que as pessoas já não acreditavam e se tumbavam assim para não ver. Quer dizer, tudo isto não tem que ver com estética, não é? mas que são claramente para nós, não são historicamente, mas são objetos maravilhosos, muito lindos, muito lindos no seu contorno. E, neste sentido, é interessante no cubismo, o cubismo europeu Picasso, de Mademoiselle d'Avignon, está inspirado da escultura africana, de uma percepção estética inspiradora da cultura africana, o qual não quer dizer que o status da escultura africana, do arte tridimensional africano, não tinha nada a ver com a estética. E, de novo, insisto, é uma falta de alguma coisa, uma diferença radical para você. Bom, pegando esse exemplo mesmo aí dessas estátuas da Ilha de Páscoa, então, no contexto, digamos, original em que elas foram produzidas, elas não estavam vinculadas a uma experiência estética porque elas estavam inseridas em uma prática do cotidiano. Então, a partir de... Sim. Então, a partir disso, eu queria fazer duas perguntas articuladas a isso. A primeira, a experiência estética necessariamente está desvinculada do cotidiano ou práticas do cotidiano também? Será que naquele contexto não era uma coisa meio dúbia? Não havia também no gesto de criar essas estátuas, além de algo do cotidiano vinculado a uma transcendentalidade, algo transcendental, mas junto a isso uma experiência estética e considerando se a experiência estética é algo desvinculado mesmo do cotidiano, se teria uma relação com aquele conceito do formalismo russo de estranhamento? Duas respostas só para que fique absolutamente claro. Uma das coisas dos fenômenos, dos objetos neste planeta que mais me fascina é a Catedral de Chartres. Todas as catedrais góticas, mas Chartres acho absolutamente incrível. Eu não vou à França sem ir à Chartres. Como falou o João, de origem medievalista. tem uma certeza absoluta, eu acho que qualquer medievalista inteligente concordaria que a Catedral de Chartres tem absolutamente nada a ver com a experiência estética. É que realmente foi um edifício para garantizar a presença real de Deus e criar um lugar onde aquela presença real era um lugar de se encontrar com Deus. tem uma transcendentalidade que dizia que está distanciado do cotidiano, tudo bem, o lugar do domingo, mas não tem a ver com a experiência estética, porque era tão diferente que para um homem medieval, uma mulher medieval, não era problema nenhum de imaginar a presença real de Deus, não de imaginar, de acreditar. A invisibilidade de Deus não fazia nenhuma diferença. não tem convicção mais profunda, mais básica na cultura medieval que a presença real, até física de Deus no mundo. E por isso se construiu a Catedral, sabe? Mas queria enfatizar isto. Em segundo lugar, queria dizer que a ambição de criar uma proximidade entre a vida cotidiana e a arte, a ambição de não aceitar a autonomia da experiência estética. O começo de encontrar ruim, problemática a autonomia estética é uma coisa do primeiro século XX, é um motivo do primeiro século XX. Vou falar disto quando logo mais tarde vou falar do surrealismo, por exemplo. não é coisa mais que de museu com surrealismo, mas a intenção era de criar coisas que não estão longe do cotidiano. Fica claro? A reflexão do formalismo russo sobre qual poderia ser a relação entre a experiência estética e a experiência cotidiana se faz neste contexto? Porque eu acho que a resposta do formalismo russo é de dizer é diferente o que acontece na experiência estética, mas tem um impacto de uma função positiva no cotidiano. Eu acho que quando a gente vai falar do século XIX, XIX, XX tem vários exemplos, mas basicamente aconteceu só no primeiro ciclo XX, talvez até cubismo o jeito neste sentido de achar problemática esta diferença, que eu imagino para a maioria de vocês é problemática, vocês não querem um ato que seja tão autônomo, e não que eu dizia que vocês estão errando, só estou descrevendo a situação original, a situação original não era um problema, descobrir que é desligado, desconectado com a vida diária. Eu quero voltar no que você estava falando antes, sobre essa origem dupla da estética, você colocou um cenário de uma origem histórica e outra contingente perspectivista, eu quero entender como é que você acha que isso se tornou o que é a estética do século XX, na verdade, porque esse cenário, beleza, concordo, mas em que medida que isso na verdade formou o que a gente chama de estética, principalmente a primeira metade do século XX, que é uma coisa tão dura, assim, tão... Eu diria o seguinte, que eu vou falar disso de novo quando falo do século XIX depois do intervalo, mas que já vou dar a minha arquitetura daquela história. eu acho isso fácil, que a vida institucionalizada, estadual, social, do século XIX, sobretudo, mas também primeira metade do século XX, ocidental, ocidental, mas cada vez mais global, por culpa do colonialismo. a vida diária é absolutamente historicista. Daí, ordem e progresso. E não é um contraponto. Acho que no XIX, ordem e progresso é quase a mesma coisa. Se é ordem, há progresso. Progresso é a remuneração de uma sociedade racional, ordenada. como falei ontem, eu acho que, estranhamente, a transcendentalidade religiosa se vai substituindo cada vez mais, um ponto apogeu, talvez sendo um cara como Richard Wagner, por experiência estética. Experiência estética na sociedade burguesa emergente do século XIX ocupa cada vez mais o lugar da religião. Lendo, por exemplo, os romances de Machado de Assis de um olhar histórico, por exemplo, estou pensando o meu favorito, o Memorial de Aires, tocar piano é quase religião. Tocar Wagner, falar das operas do Richard Wagner, tem aquela transcendentalidade. Então, o que eu dizia é que o pensamento que acompanha isto, que não é necessariamente a reflexão sobre a estética, mas o pensamento que acompanha isto é perto, não idêntico com a prosa do mundo. Fica claro? Mas, sobretudo, que eu fazer a praxis, fazer teatro, escrever poesia, fazer uma ópera. Quando lê novelas do século Balzac, também, quase naturalmente, se aceita que quem ser um bom poeta é uma pessoa superior, quase como um santo anteriormente. O halo, agora, a aura, já não é de um santo, mas do artista, do gênio. Interessante, neste sentido, que o conceito gênio, no nosso sentido, é um conceito romântico. E, primeiramente, não aplicado para pessoas como Einstein, que tocava violino, mas, em todo caso, compreende, fica claro. Eu gostaria, agora, de passar brevemente para aqueles conceitos, se tiver dúvida, não é necessário que a gente vá rediscutir cada conceito, mas a autonomia fica clara. A autonomia fica clara. O Stimmung foi o segundo. Eu queria só voltar um pouco. Você falou que, no século XIX, você vê a estética tomando o lugar da religião. Eu queria só... Uma coisa, eu vou dedicar uma hora inteira a isso mais tarde, está bom? Não, é. Ok, pergunto, vou ver. Se acham que tem uma pergunta mais tarde, vou apostegar, mas, talvez... Não, é porque você mencionou o Coselec também, eu queria ver se dava para a gente pensar também como um sintoma de aceleração ali no período que o Coselec data, meados de 1870, e se essa estética vai com a perda da história mestra da vida também, se a estética vai ganhando também esse contorno de orientação da vida, do futuro, do tempo. Eu não, isso é bom, eu não tenho uma resposta a isso, por isso eu vou responder imediatamente. durante o século XIX inteiro, sempre havia tentativas de integrar, quase de someter a estética também ao historismo. A mais famosa sendo Hegel, que chega à conclusão fácil, o período histórico do arte já acabou. Então, assim, elimina o problema. mas, como vão ver os autores que estou falando, eu acho que isto nunca realmente se conseguiu, você pode dizer que o historizismo, a visão histórica do mundo foi o princípio totalizador do século XIX oriental, ocidental. mas sempre houve não uma resistência da estética da prosa do mundo, mas um problema de integrar. E nunca se conseguiu perfeitamente. Também, por exemplo, já no século XVII, na Querelle des Ancientes e Modernes, se discute se existe alguma coisa como progresso nas artes. Mas o Friedrich Schlegel está pensando nisto, etc., etc., mas eu acho que nunca acabou dominando esta coisa, sabe? Então, o padrão do Koselec, da aceleração do historicismo, nunca conseguiu conquistar a estética. E agora estou falando como se dizia de uma resistência política, não foi assim, epistemologicamente não cabe, não existe uma compatibilidade. Está bom? Agora, autonomia. agora estou falando com aquela cara de ameaçadora que não tinha perguntas, mas eu prefiro perguntas. Autonomia, só para ver, estímulo. Autonomia, bom. Ou mal? Não, não é bom, bom, bom. Eu fiquei com a dúvida, porque tem alguns autores que vão pensar na questão do literário específico, e que falam em literaturas pós-autônomas. Eu não sei se a autonomia que é tratada nessa situação é a mesma que você está se referindo. E aí, nesse caso, quando se fala em literaturas pós-autônomas, há uma tensão, haveria uma tensão entre essas literaturas pós-autônomas com uma espécie de potencial político da arte. E pensando as literaturas pós-autônomas como essas que não são mais específicas, enfim. Então, eu queria que o curso comentasse. Na cultura ocidental, a gente já pode dizer hoje, quando você vê o prefixo pós, quase sempre se pode dizer que isto é uma expressão que se chama em inglês wishful thinking. Porque o anúncio que a literatura já não é autônoma, mas faz parte da vida, foi quase o leitmotiv da literatura ocidental durante o século XX inteiro, mas para quase fazer uma paradoxa que gostaria de sublinhar, que os autores que mais queriam ser muito populares neste sentido, de ligar a vida cotidiana à estética eram sempre os menos lidos. Não sempre, mas, por exemplo, surrealistas. Nós, os intelectuais, cem anos atrás, muitas vezes adoramos os surrealistas, mas ninguém lia Apolínea do tempo de sua vida. Estou falando Apolínea porque adoro Apolínea. Mas, nova notícia no jornal francês quando ele morreu daquela gripe, aquela gripe que matou mais pessoas imediatamente depois do final da Primeira Guerra Mundial que a Primeira Guerra Mundial inteira. Só, posteriormente, existiu uma canonização e Apolínea teve aquele programa de desautonomizar a literatura. Ele não falou o oposto, mas ele já poderia ter falado assim. Sabe? Estou falando um pouco ironicamente, eu não tenho nada em contra desta intenção, mas vou desenvolver a hipótese no final que talvez hoje se consegue, mas não porque é um programa, mas porque a nossa autoimagem, a nossa autorreferência, a nossa autoconcepção mudou, porque existe uma nova integração, centralidade do perceptual, dos sentidos, do corpo, do espaço, relativamente recente, que talvez vai transformando toda aquela condição que foi a condição histórica da emergência da estética. Estimul. A gente tem um bom clima, espero, mas não é Stimul, é Stimul. Qualquer alemão, se você diz Stimul, sabe que você sabe falar alemão, como se fosse S-C-H, Stimul. É uma pergunta sobre vossidade, parece que não, porque eu já escrevi tanto, falei tanto de Stimul, que todo mundo está muito cansado do conceito, e que é um sucesso, então não precisa explicar, Stimul, jogo, o jogo fica bastante claro, acho, latência, só queria dizer lá uma nota da página, vou-se lembrar que eu não estou dizendo que latência é muito central na experiência estética, que eu disse assim, que Stimul talvez seja o conceito mais infraestimado na estética, quase qualquer experiência estética produz um Stimul, um clima especial, não estou dizendo necessariamente, mas quase sempre, lembre-se, a minha hipótese foi que uma vez que há uma Stimul, a gente pergunta se existe algo profundo, algo que se está, alguma coisa que se está escondendo, por a razão que a nossa certeza de que há alguma coisa que a gente não vê, que a gente não percebe, mas esta coisa está lá, é quase sempre a consequência de uma Stimul. Quer dizer que se a experiência estética produz muitas vezes Stimul, então ela produz também aquele desejo de interpretar, aquele desejo de reconstruir a profundez, quando muitas vezes não há nada, foi uma coisa na discussão sobre a necessidade de interpretação. Eu acho realmente que na maioria dos casos da experiência estética não precisa de interpretação. A pergunta é o que o poeta queria dizer com o seu poema já problemático, e a pergunta é o que o Goethe, o Beethoven queria expressar o Milton Nascimento com essa canção idiota. Ao menos tão secundária, menos que secundária. E muitas vezes acho que está matando a percepção imediatez, o que é particular numa boa música, numa boa pintura. Estou vivendo como artista, ela nunca me diz o que quer expressar como as suas pinturas. Acho que não quer expressar absolutamente nada. Acham que é muito ruim todo mundo estar casado com uma artista que não quer expressar nada? Podem dizer uma artista gringa ou uma artista americana? Só assim. Bom, você? A pergunta é se não... Você defende que não precisa de interpretação, mas não precisar de interpretação não seria a mesma coisa de emudecer diante da obra. Então, a minha pergunta é no sentido assim, qual é a especificidade ou o estatuto ou o que é isso que é desejável de ser falado em relação a uma obra que não seja exatamente a questão da interpretação ou da explicação? Que conversação é essa que é bem-vinda? Já duas coisas. Em primeiro lugar, de novo, quero sublinhar, eu não estou falando com uma autoridade absoluta, estou dando a minha posição. Mas, em primeiro lugar, eu acho que aquela metodologia, se não a metáfora que a gente está usando continuamente, o diálogo como obra de arte, a conversa como obra de arte, as obras que eu conheço não falam. Em primeiro lugar, não há diálogo. Eu não posso dizer um texto de Tolstoi, gosto muito de você, é texto de Ah, que bom. O texto não responde. Já é uma metáfora problemática. E tem uma suspeita também que a gente gosta tanto da interpretação, a gente, nós, professores, amantes de ciências humanas, porque é uma boa maneira de passar tempo, vou interpretando, e de dizer também o aluno que não concorda comigo vai ter uma nota ruim. Tudo isso. Quando eu sim quero argumentar, quero polemizar em favor, agora a tua resposta, em favor de uma relação à experiência estética, não só a arte, a experiência estética, que tem a ver com intensidade, você tem uma vida mais intensa, não necessariamente uma vida eticamente melhor, uma vida politicamente mais correta, não. Você tem uma vida mais intensa, e vou falar disto logo mais tarde, que te dá um lugar no mundo. E lugar, não tanto metaforicamente, que te dá um lugar, não um lugar social, alto ou baixo, mas um lugar, você está conectado às coisas, às corpos, às pessoas que estão rodeando, não só de uma forma comunicativa. Vou dar um exemplo, talvez, uma vez na minha vida, mas nunca vou repetir, em Stanford, uma boa universidade americana, o mais grande honor que você pode ter é dar cursos de introdução para os alunos do primeiro ano. Vocês sabem que conhecem uma universidade americana. Então, por exemplo, a gente tem normalmente 1.500 freshmen, alunos do primeiro ano, elas repartem em quatro aulas de introdução de ciências humanas. Em uma introdução, você elabora um tema. o reitor me convidou, então eu propus como tema para esta introdução das ciências humanas os prazeres do sexo. Porque já é um problema para uma universidade americana, mas aceitou finalmente. Então, na primeira aula, um pouco para saber a reação de aqueles caras que os que a Interstanford normalmente têm saltado um ano de segundo grau de 17, 18 anos, que era prazer de sexo para isso, eu falava qual a sua experiência do sexo, por que sexo é tão bom? Porque, claro, todo mundo se queria inscrever neste curso. Dos 1.500, 1.480, com exceção dos muamãos que queria este curso. Então, perguntei, mas por que o tema é tão interessante? Por que o sexo... Então, a resposta foi 83%, porque a gente contou, porque sexualidade me permite expressar o meu amor ao meu namorado, à namorada. Mas que não. Para expressar amor é muito melhor usar a língua. Falei, imagine quanto é difícil expressar subjuntivo sexualmente. Uma frase relativa a sexo... Seria chato, não é? Um subjuntivo sexual, não acha? Neste sentido, então, talvez faça parte da experiência estética, só quer dizer que talvez a gente, sobretudo nas ciências humanas, tenha sobreestendido o paradigma de comunicação. Eu acho que existem coisas importantes na nossa vida, potencialmente importantes, que não sejam comunicação. o que comunicação seja importante, eu sei, eu estou fazendo o meu dinheiro fazendo comunicação. Mas, sabe o que eu quero dizer? Que não todo é diálogo. E, às vezes, acho que ler um texto e emudecer é a reação adequada. Cito de novo a memorena que sempre me fala com Jackson Pollock e o Rothko, os dos pintores preferidos, quando está lá com o Rothko Jackson Pollock e já não quer pintar. É tão fantástico, tão perfeito, tão estático que não tenho reação. Eu acho que ela continua pintando, mas uma reação assim, ou dizendo que o Memorial de Aires é um romance tão grande que eu não quero dizer nada. Estou dizendo porque eu escrevia muito sobre o Memorial de Aires. Mas eu acho que é uma reação legítima. Mas você fica muito triste. Não sou você, mas todo mundo fica... Talvez a gente passe outro conceito para não entristecer a última sessão. Próximo conceito era epifania. Lá eu queria comentar que é um conceito que eu acho muito importante, mas eu acho que não consigo bem descrever ainda. Eu não... Infelizmente não tenho nada que acrescentar do que falei ontem, mas eu me dava conta na fala de ontem que um conceito que é uma tradição teológica interessante que a gente pode usar, tem um certo desenvolvimento em Heidegger que eu posso usar, mas eu não estou completamente contento. estou mencionando isto que eu acho o fenômeno super importante e se eu não conseguir o descrever bem, vocês não deveriam não se interessar para o conceito, acho que é muito importante o fenômeno, muito importante. Também quando a gente fala aura, pessoa aurática, às vezes até se usa presença, uma pessoa entra no espaço e tem presença. Isso são... Por exemplo, estou falando de um filósofo cuja obra não gostou nada, ou pouco, mas que acho uma pessoa muito legal e tem muita presença, que seria bom convidar o Sesc porque já é muito velho e perde menos dinheiro, o Jürgen Habermas. O Habermas tem uma presença, tem uma aura, tem uma epifania quando aparece e realmente não, homem lindo, mas tem algo. Vocês conhecem isto, então isto deveria entrar também em epifania. Bom, questão sobre epifania, talvez me ajude para desenvolver melhor. foi um pequeno insight que eu tive quando você estava falando, eu queria que você falasse um pouco, se dá para relacionar de alguma maneira esse conceito de epifania e a emergência do pensamento absurdo na obra do Camus, do mito de Sísifo. Não sei, isso eu deveria pensar, é muito interessante, infelizmente, não basta que amanhã vou voar para Lisboa, mas é muito bom. A pergunta certa, muito boa a pergunta. Uma modalidade muito inesperada, porque Camus não é típico autor que você pensa a epifania, mas acho que é muito, muito bom. Eu acho que na toda obra, a última obra de ele tem uma dimensão cada vez mais grande. Acho muito boa a pergunta, gosto muito do Camus, mas não tenho resposta. Desculpe, realmente, mas começar a dizer idioteses só para responder não merece a pena. Mas você deveria notar e pensar. Só para ficar um pouquinho claro, quando o senhor fala em epifania, se eu tiver entendido, o senhor está falando de uma experiência culminante que não é controlada por nós e que é quase divinatória. Não tem que ser culminante, pode. mas subliniei-se aquela coisa que não depende, acontece. Acho que quando eu falo, eu diria quase uma condição necessária para falar epifania, que tem caráter de evento, acontece de repente. E sempre repentinamente, surpreendentemente. Em segundo lugar, acho que não é uma, como se fala, aparição, uma representação, é uma coisa. Por isso falei do Habermas. é muito difícil de explicar por que tem aquela presença, por que tem aquela aura. Não tem que ser uma pessoa, mas também pode ser uma planta, pode ser uma obra de arte. Por exemplo, é muito difícil de explicar por que a Gioconda, do Leonardo da Vinci, que como o Benjamin da pintura, o quadro, a pintura mais conhecida do mundo, eu nem sei exatamente por que tem aquela capacidade de captar a nossa atenção. a tem, sem dúvida. Sem que possamos induzir nem controlar. Induzir talvez, mas controlar não. E eu achei interessante também nesses casos que eu nem gosto tanto. Eu me lembro que quando o meu filho, Christopher, tem 28 anos, teve 8 anos, um domingo a gente estava no Louvre, não para torturar as crianças, mas a gente não tinha suficientemente dinheiro para deixar as crianças contra a pessoa. Estava no Louvre e de repente ele me fala, pai, eu quero ver a Gioconda. Ela é uma fila de 40 minutos, porque lá cada um tem os 10 segundos. A gente não é tão boa, não é mais a pena. Não, não, pai, eu quero ver a Gioconda. Ele pacientemente esperando lá 40 minutos e logo teve os 10 segundos e já eu preparando para consolar o filho. que não foi nada. Papá, ela me sorriu. Foi maravilhoso. Foi muito bom para a gente. Eu quero dizer para a Epifania que foi objetivo. Eu não, ele foi pequeno demais para pretender. Ele teve a impressão de uma imediatez de uma relação com ela. Ele já não entendia porque eu tinha avisado quase há muito tempo tudo isso. Mas Epifania. Epifania, Epifania, Epifania. Eu não teria, não deveria ter dito que teve problema com Epifania. não com fenômeno, com a minha descrição. Quando você fala que a Epifania pode ser induzida, eu fico pensando se essa que é a relação ou a função do que você chama de gestos dêíticos. Se eles presentificam Epifanias ou eles só evocam ou se eles podem, de fato, causar Epifanias também. Muito bom. Nunca tenho pensado em essa ajuda. porque se lembra, eu falei ontem, talvez, o nosso ensino tem que ser mais dêítico que interpretativo. Não estou falando exclusivamente. Eu tampouco acho que a interpretação seja um pecado, mas uma coisa de proporção. E acho super interessante não dizer que é dêítico Epifânico, mas que há dêxis, um gesto dêítico que produzia Epifania. Acho muito interessante. Foi a coisa, no meu caso, com o Christopher, foi o oposto. Eu disse que não é tão boa. Você não vai gostar tanto. Mas, às vezes, acho que a gente está fazendo isso. Quando a gente diz de um romance maravilhoso, você deveria ler. É dêítico. Então, você espera produzir uma situação Epifânica. Ainda sobre Epifania, ontem o senhor comentou que a Epifania seria algo que se mostrou em sua verdade absoluta. E essa expressão formada por duas palavras fortes e talvez de uma tradição metafísica, verdade absoluta. Se o senhor puder explicar um pouco mais isso, que em seguida o senhor comentou que é uma verdade material, que não é uma verdade como essência, mas, ainda assim, essa expressão verdade absoluta remete a algo ahistórico. olha que, como se lembra a última pergunta de ontem, foi um homem que perguntou sobre o que quer dizer quando falo verdade nesse sentido do desvelamento. Mas, sobretudo, quer dizer que não é metafísica. Metafísico sempre quer dizer que uma coisa é detrás, ou debaixo de uma superfície. Isso não é metafísico. Nesse sentido, eu acho que tem isso. a epifania, claro, Christopher achou que houve uma coisa absoluta no sorriso dela. Foi para ela, mas, ao mesmo tempo, objetivo. Eu acho que, até hoje, ela tem uma lembrança disso. Recentemente, foi com a namorada dela em Paris, foram lá que a namorada foi tão educada de achar que também sorriu para ela. mas seria um bom exemplo. Eu não quero dizer que objetivamente ela tem sorriso, mas, naquele momento, você acha que a materialidade disso tem um valor absoluto. É assim, você tem certeza. E eu acho, agora, também reagindo à nossa discussão, que a gente não deveria usar o conceito verdade para isso, porque tem jogado um papel tão central na metafísica que a gente não pode deixar de explicar, eu não quero dizer a verdade no sentido platônico. Então, talvez, essa verdade rapidinha absoluta é criada neste clima específico, que aí individualiza. Numa situação muito específica, e que é muito difícil voltar, como você não controla. Eu diria mais uma pergunta sobre epifania. Estou delighted, encantado. dos componentes que o senhor citou ontem, os dez componentes ou ferramentas essenciais para se pensar essa experiência estética, o princípio de latência, eu me identifico muito com ela quando eu estou diante de um objeto artístico. Eu penso que todo objeto de arte é uma espécie de projétil, que dentro dele tem sempre um risco iminente, ele tem uma latência prestes a ser disparada. E que, nesse momento, quando esse objeto ganha estatuto autônomo de objeto artístico, há uma desacoplagem, utilizando um termo que o senhor citou, acoplagem ontem, da zona de domínio do artista, e esse objeto artístico, dentro da sua autonomia, se torna, então, um objeto latente e passa a se relacionar com o outro que a gente poderia chamar de leitor ou leitor-espectador ou, sei lá, coisa que o valha. Então, para mim, todo objeto artístico, ele tem uma latência, então, ele está sempre dentro de um risco iminente, ele está sempre prestes a disparar algo. E eu acho que isso pode acontecer, e eu queria relacionar latência e epifania com essa questão do autodesvelamento de alguma coisa que está prestes até essa iminência. E aí, eu gostaria que o senhor me dissesse se essa relação é uma boa relação entre epifania a partir dessa natureza do autodesvelamento com essa latência, que, para mim, todo objeto artístico guarda nele mesmo, a partir do que o senhor falou, de um certo susto que, às vezes, acontece. Então, a gente poderia pensar que alguns objetos artísticos, apesar de transitarem por essa latência ou por esse estado epifânico, pode acontecer também que haja uma suspensão temporal em que realmente não há um estado epifânico, então, é uma suspensão, porque ontem alguém de nós disse que arte contemporânea está sendo muito chata, porque o artista quer sempre que ele seja interpretado, que eu discordo em gênero, número e grau. Eu acho que o outro lado de lá, o leitor, é que deseja ou citar em demasia ou insistir numa interpretação para sossegar essa suspensão. Olha, em primeiro lugar, eu te queria agradecer, parabenizar, porque, como expliquei antes, que eu falei de latência, porque acho que latência explica porque em situações de estímulo a gente sempre tem aquele desejo de interpretar, de encontrar alguma coisa metafisicamente atrás ou debaixo. de relacionar isto com epifania, que é coisa latente, de repente se articula, é muito interessante, simplesmente nunca tinha pensado, acho que você tem razão, e que isto também, talvez não tanto na literatura contemporânea, arte contemporânea ou chato, vou falar disto logo mais tarde, um comentário ao menos, mas que isto possa criar o efeito um suspenso, você pensando que vai acontecer uma epifania, no sentido psiquiátrico de aura, você sabe que se, não sei se tem uma pessoa epiléptica na sua família, o meu pai foi epiléptico, existe a aura, você sabe com o anticípio de 5, 10 segundos que vai acontecer, mas você não pode fazer nada. Uma coisa epifânica, com certeza você sabe, e não são síntomas empíricos, você sabe, é um clima, mas vai acontecer, sempre acontece, mas com suspenso. Só estou descrevendo o que você descreviu, acho importante, se isso seria um seminário de graus, já seria garantido um bom grau. muito obrigado, foi realmente interessante, e eu estava repetindo, porque acho que você tem razão, mas um ponto muito interessante, quer dizer que latência não é só ligada ao desejo de interpretar, mas também, ao contrário, a uma expectativa aurática de epifania. Muito bom. O que mais tem? Ritmo, mas o ritmo está complicado que eu não vou discutir. Não, é complicado, eu acho que tem uma boa explicação, de novo, se é um conceito, se você quiser uma pergunta, escreva-me. Corpo místico, que eu brevemente comentar, e talvez já antecipando o Arthur. Aqueles de vocês que não conhecem o Arthur, só conhecem o nome, o conceito mais famoso, associado com o Arthur, são dois. Corpo sem órgãos, que eu vou falar mais tarde, e teatro de crueldade, teatro de cruauté. Ele nunca praticou, mas foi uma ideia dele. Então, basicamente, traduzindo no meu língua, na minha língua, se poderia dizer que a produção de presença mais grande, intensidade mais grande, seria fazer como teatro, como representação teatral, uma execução de uma pessoa. Não se sabe se houve uma banda de rock inglesa, 15 anos atrás, com muitas dívidas, que queriam fazer isto. Se queriam deixar, executar publicamente para pagar as dívidas para suas famílias com dinheiro. Sem dúvida, havia muitas, muitas pessoas que querem ir lá. O sistema jurídico inglês não permitia, graças a Deus. Mas, em todo caso, o que eu quero falar com o corpo místico é uma ambiguidade que é um pouco como aquela do Arthur, do teatro do La Crioté, quando aquela comunidade, inclusive do corpo, quando aquele sentimento que eu sou um corpo com os corpos de outras pessoas está emergindo, eu acho que sim, isto sempre tem um risco de violência. Inevitável. Acho que é assim. mas, eu queria sublinhar, apesar disto, também tem um potencial de ser um tipo de vivência positiva, um tipo de vivência única, uma intensidade desejável. Como eu não sou primeiro-ministro, nem ministro, nem reitor, nem Deus Padre, eu não devo decidir se isso se deve proibir ou não. Mas, em todo caso, como normalmente só se fala mal das torcidas, das massas, dos corpos místicos, queria sublinhar que, sob uma perspectiva de presença, tem um potencial positivo, tem uma coisa desejável. Ao menos, eu gosto de fazer parte de aquelas comunidades corporais onde eu não posso decidir o que estou fazendo. Quando aquela torcida começa a cantar, começa a saltar, e se você não salta, morre, não porque alguém quer assassinar, mas porque é o movimento de um grupo em que você tem que participar. Mas, eu devo admitir que é uma coisa que eu gosto. e, como violência, somos comentários pela página, como violência no mundo politicamente correto de hoje e tão completamente eliminado, que a pessoa que só fala violência já parece ser um criminal, eu queria romper um pouco isto, pensar violência importante e talvez de uma forma mais ambígua. Não no sentido de dizer que actos de terror político ou matar pessoas seja positivo, mas tem alguma coisa, aquela história que contém aquela torcida na Liga Alemã, com duas pessoas naquela torcida morrer, aquela coisa que aconteceu, uma coisa maravilhosa e que não é o único caso. Pense também uma coisa como as cruzadas medievais, ninguém sabe porque de repente quatro vezes milhas e milhas e milhas de europeus foram lá sem saber o que ia acontecer. Foi um impulso que politicamente não teve ou aquelas migrações que se fala. Talvez não sempre sejam motivadas. Uma coisa que eu acho fascinante é a Turma Prestes no Brasil, em 1926. Ninguém sabe realmente porque durante 380 dias eles juntos, um grupo de 30 pessoas migravam no Brasil, não teve estratégia. São aqueles fenômenos que acho interessantes, que acho que merecem pensar. Eu não quero impor aquela prática da vida de vocês, mas acho interessante. Então, corpos místicos, intensidade, a gente vai falar mais tarde. Achei que era uma pergunta, serenidade, acho que lá fica claro, intensidade. Ah, vai voltar, mais microfone. Já, já comece, não? Porque... não tem que ser grandes, pode ser duas pessoas. Eu falei ontem de um bom momento de sexo, tem isto. Eu queria saber mais isso. Não é comunicação. eu estou pensando, por exemplo, em um improviso de dança, que tem ali um pequeno grupo de pessoas e elas entram numa espécie de sintonia, e isso já, de certo modo, relaciona o corpo místico com o estímulo. Enfim, elas entram numa espécie de sintonia, ou num ritmo até semelhante, e ninguém sabe de onde aquilo veio, mas todo mundo entra numa mesma tonalidade, digamos assim. Seria um corpo místico e, se for, onde que haveria um risco de violência nesse caso, ou uma latência de violência? Eu acho que é muito mais improvável de cinco pessoas dançando-se no corpo místico que seja violência que com uma torcida de um clube que perde um jogo decisivo. Muito claro. Mas, eu diria que, filosoficamente falando, risco sempre existe. Risco sempre existe, porque não é uma agressividade, que quer matar. Vou dar outro exemplo, horrível, mas interessante. No campeonato mundial de 1998, que o Brasil quase ganhou, só por Zidane e Ronaldinho, não o fenômeno no final, perdeu em Paris. Naquele campeonato do mundo, depois de um jogo que a Alemanha ganhou na primeira fase, um grupo de 200 e 300 torcedores alemães saindo do estádio, mataram três policias franceses, mas não matando com pistola, matando com agressividade, mas como corpo místico, correndo lá fora do estádio. E logo, o primeiro comentário, ah, provavelmente, era, como sempre se faz, um grupo proletário, porque grupos proletários que a gente sabe são muito agressivos e muito perigosos, sempre, como negros também, muito perigosos. Não, era um grupo de milionários jovens, pessoas muito ricas que com grupo tinham ido lá. Quer dizer que lá este risco existe, mas ninguém até hoje, todos foram condenados, não sei, 10 anos de prisão, mas até hoje ninguém pôde explicar nova motivação, sabe? Porque se a Alemanha tinha perdido o jogo, estava em frustração, então não. Ganhou o jogo imerecidamente quando a maioria das vezes, quando a seleção alemã ganha, e de repente houve aquele impulso. E quer dizer que eles queriam matar os policias? Não. Foi aquela, sabe, e isto, eu acho, existe como potencial cada corpo místico, como existe que, não muitas vezes, mas existem casos, sobretudo na literatura japonesa, onde o acto sexual, corpo místico absoluto, leva à morte violenta dos dois, de uma das duas pessoas. Por exemplo. E não quero dizer que isto seja positivo, mas acho que é uma dimensão que a gente deve pensar. Então, a questão básica sociológica, política, é, se por causa daquele perigo, a gente não deixa existir uma torcida, um corpo místico, e seria um bom argumento, mas eu não tenho que decidir. Está bom, está bom, não está mal, se é bom, se eu poderia decidir tudo, mas não posso. Então, serenidade fica clara, não é? Eu queria perguntar mais uma coisa sobre o corpo místico, na verdade, porque eu estou ouvindo os seus exemplos e pensando se, nas artes visuais, vem à sua cabeça algum exemplo de alguma situação onde ou o artista ou uma obra instaura esse evento de corpo místico. assim? É uma boa pergunta, porque acho que é muito mais improvável que uma dança, um jogo de futebol. Mas, eu conheço um exemplo, não esteve lá, mas conheço aquela pintura famosa do David, pintor da Revolução Francesa, do Marat, já morto no seu banheiro. Esta pintura, aconteceu aquele assassinato, foi um assassinato de uma moça de Caen, do norte da França, muito conservadora. Essa pintura se fez em um momento onde a Revolução Francesa estava buscando uma religião civil. E, se conhecem bem o Louvre, saindo do Louvre até Place de la Concorde, há um arco de triunfo pequeno. Se chama Arco de Triunfo do Carousel. E, aquela pintura do David estava exposta lá durante vários dias, basicamente, como o altar da Revolução. E, parece que, há descripções, bastantes descripções, testemunhos contemporâneos que existia um corpo místico ao redor disto. Pessoas com uma tensão violenta, cantando, correndo. não aconteceu nada, mas seria, talvez, o único exemplo que posso lembrar. Não acho que é típico, mas eu diria até uma pintura pode ser. Uma excepção pode ser isto. Mas, claro, como eu não esteve lá, não posso julgar ultimamente. Já? Eu queria perguntar se a gente poderia tratar, de repente, uma manifestação de rua, uma manifestação política como um corpo místico, porque... Não entendi a rua. Uma manifestação política de rua. Porque eu pensei que é um grupo coletivo, grande, voltado para o mesmo objetivo, talvez tomadas emocionalmente, mas que tende a ser uma parada que é organizada com alguma antecedência. Então, me veio a dúvida se quando a gente fala de corpo místico necessariamente precisa ser alguma coisa espontânea ou se quando a gente organiza ou premedita essa organização ainda tem a possibilidade de a gente configurar isso. Vou dar dois exemplos. É bastante interessante porque um exemplo são contemporâneos. Eu quero antecipar que eu não tenho uma grande simpatia para o movimento de independência de Catalunha por várias razões, mas, olha, se a maioria das pessoas vivendo em Catalunha que é independente do Estado espanhol não é uma maneira de resistir. Parece que ultimamente, nos últimos anos, sobretudo em Barcelona, mas não exclusivamente em Barcelona, houve muitas vezes manifestações espontâneas organizadas por um partido, demonstrações neste sentido, corpo místico, onde a gente não cantava o Pueblo Unido porque não é catalão, mas também não teve um texto, não teve um programa político, uma coisa espontânea. Eu sei disto, é interessante, porque o governo central da Espanha estava jogando com aquela coisa, este fascismo. quando é um corpo místico, quando tem aquele potencial de violência, mas também uma coisa muito linda. Eu acho que para mim é muito mais impressionante como manifestação política que não seja organizada, que não seja o desfile do 1º de maio, organizadíssimo, mas se jogava esta carta, que é fascista, que é legítimo, que lembra dos congressos de partido nazi, etc. Então, para mim é uma reação bem subjetiva, mas manifestações políticas deste tipo, para mim, tem uma autenticidade, uma autenticidade, uma legitimidade muito grande, muito importante, sem que se puder excluir, eliminar o perigo. A minha dúvida é só se quando a gente premedita essa ação, quando a gente planeja ela e organiza para que ela aconteça, se a gente tem o mesmo efeito de... Não que não. Não é excluído, mas normalmente estes de Pueblo Unido, eu não acredito que haja muito corpo místico. Não está excluído que uma coisa se organiza como aquela coisa da Revolução Francesa, no Arte de Triunfo de Carousel. Isto foi organizado, mas parece que uma coisa aconteceu tão intensamente que Robespierre teve medo. a ideia foi de ele, mas quando ele viu a força da manifestação, não queria. Acho que é isto que posso dizer. Último corpo místico. mais sobre essa questão mesmo que foi colocada, eu acho um pouco contraditório dizer que possa não se constituir um corpo místico, mesmo quando premeditado, até porque, por exemplo, com os exemplos do futebol, são premeditados. Esses encontros são encontros, os encontros são marcados, agendados, existe toda uma... Jogos. Os jogos. Os jogos. Então, aquele encontro ali, você referenciou diversas vezes que ali também se forma um corpo místico. E eu acho que, assim, eu vejo que, naturalmente, nessas manifestações políticas premeditadas, se aquilo se dá de fato como um encontro e onde as pessoas se colocam sinergeticamente se movendo ali para alguma coisa, mesmo que não num objetivo comum, porque, às vezes, se a gente for pegar, por exemplo, as manifestações de 2013, que eram absurdas, e não tinham todos os mil... diversos diálogos, aliás, diálogo pouco, mas diversas vertentes ali, apontamentos. E eu tenho certeza que se formaram ali corpos místicos. realmente um corpo místico. Mas isso foi. Em 2013 foi uma coisa assim. Foi, mas mesmo até depois... Daí a impossibilidade do governo de interpretar. Porque não houve nada que interpretar, acho. Mas mesmo depois, nesse momento mais... Nesse momento agora do golpe e como esses corpos estavam indo à rua premeditadamente, acho que para quem experienciou isso, de fato, se colocou ali acho que é possível dizer que aquilo, de fato, formava um corpo místico. Não, não, eu não estou... Olha, não estou dizendo quando existe uma organização que é completamente excluída, uma proporção. Desculpe, de ter um pé. Não, tudo bem. Mas hoje a gente está discutindo isto, não muito, não é uma insistência, porque pareceu, acho que sim, que aquela dimensão política que você... vocês ficam um pouco decepcionados que não estão central na minha apresentação. É verdade, não é tão central, mas lá é um ponto. Aquele corpo místico é um ponto assim. Mas diferente, porque estou falando que não é uma estratégia, não é uma alegoria, não é expressa muito. Eu achei tão interessante em 2013, que foi uma coisa importante, sobretudo visto desde hoje, foi um momento muito importante na vida política brasileira, mas a incapacidade do governo e também das pessoas inteligentes de interpretar. As pessoas lá não queriam expressar alguma coisa, finalmente se falava do dinheiro para ir para autobus. Não, não foi isto, foi uma coisa mais complexa. Bom, vou fazer a seguinte proposta. Agradeço de novo, não sei para vocês, para mim é sido fantasticamente enriquecedor. Eu não gosto de dizer que aprendi muito porque sempre penso que vocês devem aprender mais porque eu fico pago, mas foi fantástico. Realmente, por exemplo, a discussão sobre o corpo místico, a discussão sobre a epifania, eu diria onde a gente está agora, depois desta hora, está muito melhor do que ontem. e agradeço muito. Agora, por razão de tempo, vou propor o seguinte. Como a gente já discutiu intensamente, acho que tão intensamente como é possível no seminário de dois dias, aqueles conceitos, eu vou apresentar aquela visão do ensemble, que não é a última definição da experiência estética, mas o comentário qual é a configuração entre estes conceitos que são fenômenos. Eu vou apresentar isto, vai durar, eu diria, 10, 15 minutos, uma coisa coerente e não fazemos discussão. Desculpem, mas eu tenho outras coisas que vejo destas perguntas que são interessantes, a parte histórica, e sempre, se houver perguntas, me perguntam no intervalo. Fazemos intervalo e fazemos a parte histórica, está bom? Estou muito contento que devo quase proibir a discussão, que é um triunfo. Agora, brevemente, como prometido, já falei da minha afinidade com Artaud, a gente discutia isto, é realmente a proximidade do conceito de Artaud de teatro de la cruauté com aquela ambivalência que a gente falou, corpo místico. Que aí, precisamente, o interesse, eu diria que eu sublinhar, graças a Deus, o Artaud nunca conseguiu encenar isto. Mas, é um pensamento sobre aquela coisa. Não sei se se vocês se interessam para o Artaud, o último texto de ele é um texto escrito para a rádio, mas na rádio nunca divulguei, porque é um texto tão obsceno e tão agressivo, mas um texto de 47, acho. E como os sud-americanos tanto gostam de ser anti-americanos, é o texto mais inteligente anti-americano que conheço. Não porque acho que ele tem razão, não, mas um texto, uma agressividade enorme, é um texto interessante, um texto literalmente interessante, não me lembro do título, mas Artaud 1947, vão encontrar. Aquele texto contém, aquele conceito que foi tão importante para a filosofia do Deleuze, corpo sem órganos. Ele fala dos inimigos como corpo sem órganos, conceito que eu usei ontem para explicar buraco negro, seria corpo sem órganos. A outra afinidade, se me perguntou, Jacques Rancière, que acho um bom filósofo, eu quero dizer uma coisa um pouco agressiva do ex-alemão e agora americano, mas, na verdade, eu acho que a escena intelectual, acadêmica, mas também intelectual e cultural na França de hoje é bem fraca. Eu acho qualquer discussão no Brasil infinitamente mais interessante. Nesse sentido, acho engraçado que o mundo inteiro está sempre esperando, olhando que a França vai produzir algo decisivo e tem uma razão, porque durante 150 anos, eu acho, desde um ponto de vista de ciências humanas, a França foi o centro, ao menos da Europa, mas talvez do mundo ocidental. Aquele momento que eu lembro do Foucault, Derrida, os grandes historiadores, foi fantástico. isso não explica que agora há quase nada, mas é assim. Eu acho que ninguém leria Badiou e muito menos gente leria Rancière, se não for essa expectativa. Eu, em primeiro lugar, recomendo ler mais brasileiros como reação. Não, não, estou falando seriamente. É uma vergonha dizer, mas eu acho o livro nobre do João com orgulho, porque somos amigos infinitamente mais interessantes do que nenhuma coisa que jamais lida Rancière. É assim, não, estou olhando como não é possível, é assim. Já para provocar, vou dizer, é objetivo que estou dizendo. D7, uma vez que disse isto, que eu sento duas afinidades com Rancière, sabem que Rancière é muito jovem, trabalhava com Althusser nesse projeto de lire do capital, reler o capital do Marx, que é uma leitura basicamente estruturalista do capital, do livro Capital do Marx, que eu acho uma coisa bem interessante, quase esquecida demais hoje em dia, porque eu acho que o segundo Marx, o Marx econômico, o Marx do capital, é o Marx já quase não hegeliano, é o Marx quase não histórico, é o Marx muito sistêmico, não sistemático, sistêmico, que descreve o funcionamento de um sistema em simultaneidade. E, neste sentido, essa leitura do Althusser aos seus alunos, o Rancière foi um aluno de Althusser, um livro do capital, é uma coisa que eu acho interessante para uma releitura. Se vocês têm interesse nos escritos de Marx, eu recentemente fiz um seminário de Marx por primeira vez na minha vida, eu sou bastante longe de ser marxista, mas acho que os textos são fantásticos, a qualidade da prosa de ele, mas também a qualidade do pensamento é muito forte. E lá, este primeiro Rancière é muito útil. O Rancière que quer desenvolver uma pedagogia política se baseando na capada social que ele chama o proletariado, é interessante, estou dizendo sem ironia, de muito boa intenção, mas eu acho o otimismo de ele naquela aproximação exagerado, exagerado, grande demais, porque desenvolver teorias, até teorias de burguesia, não faz tanto parte, quer dizer que a leitura, a focalização do Rancière sobre aquela produção de pedagogias proletárias é uma focalização egalitária demais, não no sentido social, mas no sentido que o pensamento dessas pessoas seja tão semelhante ao nosso. E quando eu acho interessante, mas eu não acredito realmente, eu tenho mais interesse naquela white trash que a gente falava ontem, de buraco negro, que se pode fazer com isto, porque eu acho que essas pessoas têm um direito egalitário, democrático, de ficar vistos, representados, ser tomados em sério, e não que eu deixasse isto como privilégio ao senhor Trump. E o problema é que Rancière não está vendo, mas olha tanto Rancière, este louco, que é um bom autor, uma pessoa que conhece fantasticamente bem a história, a filosofia ocidental, tudo isso. bom, isso era para fazer minha promessa, porque em algum momento eu queria responder àquela colocação, qual eu conheço o Rancière bastante bem, eu espero que ele não falaria pior de mim quando fica perguntado aqui em Paris, talvez diz não, não, americanos não leiam. Agora, aquela descrição da experiência estética, queria sublinhar antes de começar, de novo, que eu acho interessante que não só não existe um consenso sobre o que é a experiência estética, eu nem posso descobrir uma vontade de produzir isso, todo mundo fala de experiência estética, mas eu acho que existe muita discussão nesse sentido de conceitos, como a gente discutiu, mas uma visão do ensemble, dizer, mas quais são as condições de experiência estética bem pouco. Nesse sentido, de novo, eu quero enfatizar que eu estou apresentando a minha tentativa, um experimento de fazer isso, não tem nenhuma pretensão de ser certa, é muito difícil de dizer como é diferente de outras tentativas, porque acho que há surpreendidamente poucas. Segundo lugar, eu queria sublinhar também que talvez o problema seja já de falar, como estou fazendo todo o tempo, da experiência estética singular. Eu acho que quando a gente fala de experiência estética, fala um fluxo de fenômenos. e acho a pergunta interessante seria onde começa e onde acaba, mas eu não acho que exista uma estrutura, uma matriz que seja o núcleo daquele conceito de experiência estética, são configurações, e vou falar disso como diferentes configurações possíveis, mas existe um elemento que é compatível para qualquer tipo de experiência estética, acho mais bem o que o Wittgenstein chama um parentesco familiar, A tem uma relação com B e B tem uma relação com C, mas A não necessariamente tem uma relação com C, que é uma continuidade de coisas que a gente se refere a experiência estética. e quero também finalmente dizer de novo que o que estou apresentando claramente é uma descrição no sentido sério, não uma definição, porque eu não ouvi nenhum protesto contra a proposta de dizer que a experiência estética é um fenômeno histórico, um fenômeno histórico é uma transformação histórica, isso sim, mas claramente uma coisa segundo a minha descrição que teve um começo histórico. Eu vou falar de condições iniciais para a experiência estética, segundo objetos de experiência estética, o processo da experiência estética, o que acontece quando se tem uma experiência estética, e efeitos de experiência estética, e originalmente quando comecei a fazer isto, que nunca tenho feito, a primeira vez que estou tentando fazer isto para o nosso seminário, eu queria dizer que certas componentes são necessárias, que estão lá em qualquer experiência estética, outras são contingentes, mas vou deixar de fazer isto porque acho que a maioria de eles são contingentes, talvez não há nenhuma que seja absolutamente necessária. agora, condições iniciais, quase fazendo uma contradicção com a frase anterior, diria que é difícil eu imaginar uma situação que eu chamaria de experiência estética, que não tem um certo tanto de situação excêntrica, de situação não necessariamente autônoma no sentido positivo, mas desligada, desconectada com o cotidiano. O que logo se pode tentar reintegrar é outra coisa, mas primariamente, como eu expliquei no século XVII, contra o fundo do cartesianismo, que existe aquela diferença básica. Eu acho que, como eu falei ontem, que existe uma relação entre aquela autonomia, aquela excentricidade, e, em segundo lugar, a serenidade. A serenidade no sentido de que lastenheit, porque você está fora do mundo dos objetivos, fora do mundo pragmático, você não tem obrigação de alcançar nada, você vai escutando um amigo que toca violão, você vai a um filme, e, se não for que você vai ao filme para logo escrever um trabalho de seminário, não tem que alcançar nada, pode estar sereno. Isto, serenidade, finalmente, como expliquei muito explicitamente ontem, produz uma tendência para a gente ter o conteúdo da consciência sob o nível de imaginação, porque a gente não está com uma obrigação de estruturar isto, a gente começa a estruturar o conteúdo da consciência quando tem um objetivo, quando tem que desenvolver uma estratégia, quando tem necessidade de analisar qualquer coisa, mas quando você está lá sem intenção específica, então, normalmente, eu acho que o que ocupa a sua consciência é substância de conteúdo, não forma de conteúdo, não necessariamente, mas tendencialmente. Agora, eu acho que aquelas três condições, excentricidade ou autonomia, serenidade e conteúdo de consciência, imaginação, não são necessárias, mas típicas da maioria das situações que a gente chama de experiência estética. Falando de serenidade, esqueci enfatizar que serenidade exclui uma abertura para efeitos do corpo. Sobre a condição de serenidade, você deixa, para falar assim, o tempo, uma voz, produzir um efeito sobre o seu corpo, aquele efeito que a Toni Morrison descreveu. Quando eu acho nesta situação que não é completamente serena, não é nada negativo, a situação nossa. Vocês estão lá para, no sentido possível, nas ciências humanas, para aprender alguma coisa. Então, a minha voz não deveria ser importante, como falei ontem. Está claro, até agora, são três condições iniciais, e não estou dizendo que são necessariamente três. a coisa talvez mais importante que ainda não tenho desenvolvido realmente, embora que mencionei ontem o que eu queria dizer, se refere ao objeto de experiência estética. Eu acho que depois de toda a discussão que a gente teve, fica muito claro, mas eu gostaria de dizer, uma vez, que não existe necessidade da presença de uma obra de arte para que haja experiência estética. Uma obra de arte no sentido de um produto de um fenômeno produzido para provocar, para ser ponto de referência da experiência estética. Uma obra é uma coisa maravilhosa, não estou falando que tem nada ruim, só que eu dizia, quando a gente fala, experiência estética não necessariamente implica a presença de uma obra de arte, fica claro isto. Neste sentido, para ir um passo mais longe, eu diria que uma teoria da obra de arte é ou periférica numa filosofia da experiência estética ou não faz parte, quer dizer, uma decisão que você pode fazer, mas eu acho que não faz parte dos conceitos mais centrais, porque, como a gente falou ontem, provavelmente se poderia dizer que não existe objeto que não permite uma experiência estética sob certas condições. e pensar a experiência estética em qualquer situação possível. Quando você diz que culturas africanas talvez não tenham a estética como a gente vê, eu penso que eu não estou conseguindo compreender com essa ideia agora de que qualquer situação pode criar uma experiência estética. São duas coisas distintas que você está falando, estética e experiência estética. Eu sei que você distinguiu no primeiro dia, mas talvez na sua fala agora não dê para situar também quando é uma ou quando é outra. Tudo que eu estou dizendo sempre está dito neste seminário sobre a premissa que eu acho que é correta que a gente está falando disso por causa de uma certa configuração da primeira modernidade que tem que desenvolver uma certa continuidade até hoje na cultura ocidental. De novo, todo mundo sabe, não acho que seja uma vantagem, uma prioridade da cultura ocidental. O que você está dizendo é interessante no sentido que tanto uma paisagem que claramente não é um produto criado para provocar experiência estética, você tem que ser super crente para acreditar nisso, nem uma entre aspas agora obra de arte africana. Mas, claro, por exemplo, o cubismo, que é completamente possível ter uma relação a uma obra, um produto africano que no contexto africano não seja equivalente a uma obra de arte que não provoca neste contexto a experiência estética, porque não é transcultural, que você tenha uma apropriação, uma relação de objeto estético. mesma coisa no sentido de paisagem, mesma coisa que é interessante, tem certos objetos, falei na primeira sessão de comida, quando falei que aquela expressão de edible art, arte comestível, que quando vi pela primeira vez em 89, achei que uma loucura, arte não tem que ver com a experiência estética, a comida. Hoje em dia ninguém, já é uma excepção o restaurante não pretender isso. Sabe o que eu quero dizer? Então, qualquer coisa é capaz de ser um objeto, e isso não é uma polêmica contra a obra de arte, isso é uma idioteza, só que não precisa ter uma obra de arte para que haja experiência estética. Fica claro isto, acho que é evidente, segundo o que a gente falou, mas eu acho que essas coisas quase tautológicas, por alguma razão, a gente não gosta de dizer, nem sei muito bem porquê, eu tampouco gosto de dizer isto, mas me parece evidente.